Para ser um bom motorista é preciso ter talento Ter seu carro conservado para não passar tormento E além de tudo isto, seguir os dez mandamentos Que todo bom motorista deve ter conhecimento O primeiro mandamento é o dever da profissão É ser calmo no volante, sempre com muita atenção O segundo mandamento é não andar contramão Respeitar todos os sinais, não cair em inflação O terceiro mandamento é ter sempre bom juízo Andar com os bem ajustado para bregar se for preciso E o quarto mandamento fuja sempre da desgraça Quando tiver em serviço não abuse da cachaça E o quinto mandamento é por nunca esquecer Nunca faça para os outros o que não quer pra você E o sexto mandamento é de grande utilidade Se quiser ter vida longa, evite a velocidade E o sexto mandamento é de grande utilidade E o seto mandamento, vou dizer qual é que é Quando tiver dirigindo, não olhar para a mulher O oitavo mandamento, nunca tirei da lembrança Passando perto de escola, ter cuidado com as crianças E o nono mandamento, sua consciência diz Se atropelar alguém, dê socorro ao infeliz E agora terminando, mandamento derradeiro É São Silva, São Cristóvão, é teu santo padroeiro Amém